E aí rapaziada, o bagulho é o seguinte rapaziada, hoje nós vamos fazer um sequestro aí, tá ligado? Tão precisando de um dinheiro aí, beleza? É o seguinte, hoje nós vamos fazer um sequestro, tem que pegar no mínimo aí 3 refém, tá ligado? Se possível 4, a gente vai levar lá na fazendinha lá, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, aí rapaziada, sem dar tiro nem refém, pelo amor de Deus, hein? Sem dar tiro nem refém, pelo amor de Deus, nós só quer o dinheiro, nós não é matador não, entendeu? Nós só é bandido, tá ligado? Então, vamos que vamos aí ó, 2 sonatas cada um, pegar 2 em 1, 2 em outro, entendeu? De boa, tranquilo, vamos tentar pegar esses refém aí, não pegar mochilinha e nem parceiro de facção, tá ligado? Bora, 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 veloz e furioso, filho Aí, sai fora, rapaz Tem mais de 4 viaturas atrás de você Relaxa, tudo 2 Bora, meu truto Opa Finge que vai entrar, Bruno, só pra ver se os caras, vai Não, mas tem que esperar os caras chegarem mais perto Nossa, aí, agora, agora, agora Essa é uma hora boa Boa, boa Fraco, fraco Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Meu Deus Esse cara tá passando mal, você é louco Para, 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 para Para, para, para. Boa! Boa, moleque! É disso que eu tô falando, pô. Só vem, filhão. Vem na bota, vem na bota. Nice, hein, pilotou nice agora, hein, viado. Bora, bora. Bora lá, Wander, bora lá, Wander. Tô aqui na frente aí. Ih, Bruno, deixei vírus. Cara, acabei de dar a fuga da PMMG. Vixi, Maria. Esse cara é braço demais. Bora, vai embora. Nossa, tamo por longe, velho. Boa, 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 boa. Vixi, o fino do fino. Jogou o fino do fino. Vai, 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 vai. Já era. Campo de golfe, campo de golfe. Vai lá, vamos lá. Vixi, bateu de frente com os caras. Vai embora, vai embora. Ó, federal, 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 federal. Federal, federal. Federal, federal. Entra no carro. Federal. Bota, acabou. Acabou a gata. Os cara de novo rapaziada, os cara não desiste Nossa, bração, bração Caralho, os cara conseguiu bater no poste Boa Os cara passam mal Ei policial, nós só estamos tirando rachinha na humildade aqui mesmo Não, na humildade senhor, na humildade senhor Ô senhor, eu não posso parar não senhor Minhas diretrizes não deixam parar aqui não senhor Ô senhor, minhas regras não deixam parar aqui não senhor, sai fora senhor Vai 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 Já era, já perdeu já, você acha que ele vai atrás de quem? Vai lá Tô lá no campo de, no campo de, no campo de golfe Campo de golfe, campo de golfe, campo de golfe Aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, a polícia tá vindo aí mané, corre 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 Tá Os cara deve caralho Os cara deve caralho Os cara entrou em choque caralho Tá vendo como o malandro deve caralho Chega do nada na rodinha aí Corre, corre, corre Os cara nem sabe o que que é Vai 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 Bora, agora é minha hora de brilhar Brilhar, brilhar, segundinha Brilhar, brilhar, segundinha Brilhar, brilhar, segundinha Brilhar, brilhar, segundinha As cartas já tão forte já Os cara abraça, os cara abraça, os cara abraça Ai, vixi, já é Capotou 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 não, viu o carro Pera aí, meu Deus, copiou Olha só, passando de base Olha só Olha só Como fazer uma polícia passar direto Tá querendo me imitar Ah, é Quer me imitar, é Meu Deus, eu vou ser preso Meu Deus do céu Vai não Pegaram você Pegaram aí você tirou, né mano Ainda não Ainda não Não, tá vindo Mas tá vindo Como fazer os policiais passarem direto Parte 2 Ih, a VT tá indo atrás de você mano Deixa a outra também É foda, é Sozinho num carro só mano Ué, então é, tá em choque? Não, pô Chamar os cara como Não precisa chamar, não precisa chamar ninguém não Só da fuga Confia Confia não é Tem mal não Tem caralho, tô falando Através dos reféns Ah tá Consegue, pô Consegue Eu tô passando em 3, 2, 1 Gostou né Bruno? Meu Deus do céu, que bando de bizonho É assim rapaziada É É Aí rapaziada Uber de graça aí rapaziada Uber de graça, Uber de graça Uber de graça, Uber de graça, Uber de graça, Uber de graça Só por hoje aí ó Por causa da pandemia do coronavírus aí rapaziada Bora dar um rolezão com mais aí Eu não sequestro Que sequestro meu parceiro? Olha a minha cara de sequestrante Qual foi? Ah 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 Legenda Adriana Zanotto